Boa noite, ministro. Tudo bem? Seguindo nessa linha, o senhor falou que não teme um golpe militar hoje e que não vê nessas manifestações pontuais como as que ocorreram ontem um risco real de golpe. No seu discurso de posse como presidente do TSE, o senhor falou que a democracia está consolidada, tem uma estabilidade consolidada há mais de 30 anos, inclusive passou por período, o senhor até que citou essas metáforas climáticas, passou por tempestades, chuvas, vendavais, etc. Com esses ataques verbais e agora físicos também, o prédio do Supremo, marchas com referências a grupos supremacistas, por exemplo, manifestações que pedem fechamento de congresso e judiciário e o próprio presidente da República dizendo que, desafiando o Supremo e dizendo que não vai cumprir decisões judiciais, por exemplo, apesar de o senhor não temer um golpe, o senhor acha que é o pior momento da democracia até aqui? Olha, eu não sei se eu hierarquizaria momentos difíceis, porque nós tivemos o impeachment do primeiro presidente da República eleito pelo voto direto depois da ditadura. Depois nós tivemos o impeachment mais traumático da presidente Dilma Rousseff. Nós tivemos eventos como o Mensalão, como o Petrolão, como a Lava Jato, com o desbaratamento de uma teia de coisas erradas dentro da estrutura do Estado. Então, é difícil você hierarquizar as dificuldades que a democracia brasileira enfrentou, sem que em nenhum momento se cogitasse de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. De modo que eu não veria razão para esse tipo de manifestação que reúne meia dúzia de gatos pingados. Porque, veja, a democracia tem lugar para conservadores, tem lugar para liberais, tem lugares para progressistas e a alternância no poder é uma coisa boa e positiva. Só não tem lugar é para a intolerância, para a violência, para o ataque destrutivo às instituições. Portanto, o meu problema não são os conservadores. Eu posso concordar, posso discordar, mais discordo do que concordo, mas eles têm todo o direito de se manifestarem. Portanto, eu acho que esses guetos pré-iluministas violentos, truculentos, eles são muito pouco representativos. Era preciso que a democracia brasileira fosse muito frágil para se abalar com esses três locados. Por essa razão, eu não temo. E depois o seguinte, em 1964, o golpe militar veio pelos seguintes fundamentos. Quebra da hierarquia, corrupção, agitação, risco de uma ditadura de esquerda. Bom, alguém está vendo algum desses problemas no horizonte? Portanto, em nome de que, de quem, para que se daria um golpe? Eu duvido que as Forças Armadas, que levaram três décadas para recuperarem o prestígio que desfrutam hoje, a admiração que tem, quisessem se atirar novamente no varejo da política. Obrigado. Obrigado.